E você gosta de itens grátis? Esse vídeo aqui é pra você! Bom, hoje eu vou estar mostrando pra vocês vários novos itens grátis Lembrando que tem muita novidade, então já corra pra pegar todos eles O primeiro jogo se chama Run Race, esse é o jogo daqui Mas antes pessoal, mais de 80% das pessoas que assistem o canal não são inscritas Então por favor se inscreva que vocês me ajudam bastante, eu ajudo vocês Estamos rumo aos 200 mil e a palavra do dia é Sorvete, comente de olhos fechados Será que você vai conseguir? Bom pessoal, então esse é o jogo E assim que você entrar, você já consegue ver pessoal Que é basicamente ali uma Race, tá? É como se fosse aquele jogo do Subur Surf E aqui a gente consegue ver o sapato que a gente precisa pra pegar ele A gente precisa coletar o total de 25 sapatinhos Precisamos coletar o total de mil moedas e jogar por uma hora o jogo Pra coletar os sapatinhos, eu recomendo que você entre num server menor Porque eu entrei no server lotado, então provavelmente não vai dar pra pegar os sapatos Mas basicamente você vai ver que tem essa opção do multiplayer Você vai estar entrando nele e vai começar o joguinho igualzinho do Subur Surf E no meio desse jogo você pode estar encontrando um sapatinho E aí você vai ter que encontrar 25 desses sapatinhos, pessoal É só isso Mas se você entrar num server com muita gente É mais difícil de você achar os sapatos Porque eles não aparecem toda hora e não é tão fácil de achá-los Então você tem que ficar jogando esse jogo E ficar bem de olho e bem atento Pra poder encontrar o sapatinho, ok pessoal? E é só isso mesmo pra você encontrar os sapatos Então, querendo ou não, a uma hora vai passar bem rapidinho Eu achei ele bem divertido porque lembra bastante o estilinho do Subur Surf Mas enfim, eu já caí aqui só pra vocês verem E aqui, olha, você tem que pegar também as moedinhas Então fica também ligadinho pra você pegar a quantidade de moedas Que eu acho que é uma das tarefas mais fáceis é pegar as mil moedas E caso você não queira jogar no multiplayer, você até pode jogar no single player Mas eu acho que não tem sapatinhos no single player, tá bom? Mas você pelo menos pode usar ele pra acumular mais moedinhas, tá vendo? Olha, eu já coletei 53 moedinhas E aí eu só tenho que ficar depois uma hora nesse mapa O tênis é super bonitinho E agora a gente vai estar conferindo como ele fica Ficou meio bugada na minha personagem, pessoal Mas é por conta da minha skin Mas fica muito bonitinho E eu acho que é um dos mais fáceis pra estar pegando O próximo jogo, pessoal, chama Super Campus Ele ainda não tá disponível Mas é bom você já vir aqui nele Pra você começar a farmar nesse mapa Quando você entra dentro do mapa Você já consegue estar vendo o item Que aí vai ser esse chapéuzinho aqui super fofo Pra você estar ganhando esse chapéu Você precisa estar no top 10 mil Então você precisa estar farmando no jogo Inclusive, tem aqui a opção do GC Eu sei que você consegue ver certinho ele explicando Ou seja, pra você conseguir estar ficando no top 10 mil Você precisa estar indo jogar os minigames Ele explica certinho como que a gente faz isso Mas eu vou mostrar aqui no jogo, tá? Você tem até amanhã, no dia 8 de janeiro Pra você conseguir farmar e chegar no top 10k E aqui, se você entrar nessa parte Você consegue ver todos os mapas que você consegue estar entrando E se você clicar em um deles Você vai ver que tem essas pessoas aqui Que são os professores Você só precisa falar com eles E vai fazendo os desafios Cada uma das classes tem dois desafios E cada desafio são diferentes, tá bom? Então, por exemplo, esse daqui dá aula de artes Tem dá aula de história, dá aula de ciências E aí você vai fazendo esses desafios E se você ver ali em cima Você consegue ir subindo de level E quanto mais pontos você for conseguindo Mais alto ali no ranking você consegue ficar E aí é bem mais simples De você estar conseguindo ganhar desse jeito, tá pessoal? Porque são vários minigames E aí eu já vou mostrar pra vocês também Daqui a pouquinho Como que a gente consegue ver a nossa leadboard, tá? E também tem essa professora aqui, olha Tem outros desafios, então você pode fazer Esse aqui é de parkourzinho Tem vários, pessoal E aí se você quiser também mudar o desafio Você pode ir só clicando ali Pra estar interagindo com a história Por exemplo, ele tem esse aqui no de história E aí você vai estar interagindo com os professores dessa classe E fazendo os desafios da classe dele, tá bom, pessoal? E ali tem a leadboard, tá? Você consegue vir aqui no início E no próprio início do jogo Você já consegue ver qual é o seu ranking na leadboard E eu como eu não subi nem de um level, né? Não tô nem no level 2 Eu ainda não tô na leadboard Mas aí você consegue ver certinho onde você tá E aí você pode estar ganhando esse chapéuzinho aqui, pessoal O chapéuzinho você não vai estar ganhando no dia 8 Você vai estar ganhando no dia 9 E se você estiver na leadboard até amanhã no dia 8, beleza? Então fique farmando pra conseguir esse lindo chapéuzinho Se chama Little Pet Shop Esse jogo daqui Bom, pessoal Já entrei aqui no game E se você reparar Aqui do lado já tem esse ursinho E fala que você precisa estar coletando 30 mil moedas Pra conseguir estar pegando o item A primeira coisa que a gente vai fazer dentro deste mapa, pessoal É estar vindo aqui na frente E abrindo essa caixinha Bom, pessoal Essa caixinha vai estar dando pra gente um patch E no início é basicamente Meio que um tutorialzinho que a gente precisa seguir Porque se você olhar ali do lado A gente precisaria, pra estar pegando o item Indo pra essa partezinha do trem Mas como ela ainda está indisponível A gente precisa primeiramente finalizar aqui o tutorial Caso você já tenha jogado esse jogo Você pode pular pra parte do trenzinho Prontinho, pessoal Já finalizei aqui todo o tutorial E agora a única coisa que a gente precisa fazer É estar clicando ali nessa opçãozinha do trenzinho A gente vai estar sendo deslocado pra essa parte do mapa É como se fosse um parque E pra estar ganhando as moedinhas Que estão no total de 30 mil A gente precisa estar pegando os nossos patches E interagindo com alguns itens Que vão estar aqui espalhados pelo mapa Então nessa parte do parque Você consegue ter reagido com várias coisas Como esse balancinho E se você reparar Depois que eles terminam de brincar Você consegue estar recolhendo algumas moedas E é essas moedas que a gente vai precisar, tá bom? Eu recomendo que você pegue ali De dois a três patchzinhos E aí você começa a upar eles ali Que eles vão te dar cada vez mais moedas Tem vários brinquedinhos que você pode estar usando Eu mostrei algum deles Tem o roda-roda Você pode ter reagido com as árvores Tem várias coisinhas bem bonitinhas e fofas Pra você estar interagindo aqui Com os patchzinhos, tá bom? E aí pessoal Depois que você conseguir as 30 mil Eu não consegui porque ia demorar um tempinho Você vai demorar ali Talvez uma hora mais ou menos Pra conseguir pegar todas as moedas Você só vai precisar estar voltando aqui Pra parte da cidade Que é lá no início Onde a gente começou no game E você vai ter que vir Falar com esse bicho daqui, tá vendo? Você vai interagir com ele Que ele já vai estar te dando ali A opção de você comprar o item Aí você vai clicar em comprar E pronto Você já vai estar ganhando O primeiro item, pessoal E esse daqui É o item que a gente vai estar conseguindo Dentro deste mapa Olhem que item mais fofo, gente Esse é muito bonitinho Ele é um item de mochilinha de costas, pessoal E tem esse pandazinho atrás Muito fofo O próximo jogo se chama Miraculous RP, galera Esse jogo daqui Bom, pessoal Assim que você entrar Você vai vir nessa marcaçãozinha aqui, tá? E aqui vai estar falando Que só apenas 20 mil pessoas, né? Ou seja, 20 mil unidades Vão estar disponíveis Bom, o que você vai fazer? Você vai precisar Primeiramente estar me seguindo A gente vai estar entrando Nessa partezinha do rio Vai descer um pouquinho Vai estar entrando Neste primeiro buraquinho, tá? Então assista o vídeo completinho aqui Pra você não perder o passo a passo Porque você precisa seguir Certinho o local, tá? Chegando aqui, pessoal Você vai precisar Estar clicando ali No seu celularzinho E a gente vai estar clicando Na opção ali do Power, pessoal E aí, clicando no Power Você vai colocar no Super Power Vai descer um pouquinho a sua tela E vai aparecer essa partezinha aqui, ó Que tem essas duas opções rosas Que é o Mr. Pig e o Mr. Pig Tem dois Mr. Pigs Só que um tem esse binóculosinho Mas o que a gente vai pegar É esse de baixo, tá? A das asinhas Então não confundam É o segundo das asinhas, pessoal Bom, depois que você comprou Você vai clicar ali, olha No circulozinho da Ladybug E aí ele já vai estar ativando Esse Super Power ali seu Ele vai começar a voar Se você apertar o W Eu não sei se pelo celular também Vai ser igual E aí você vai ter que subir aqui Lá em cima Eu subi aqui no lugarzinho errado Mas ele é bem ali do lado Você já vai conseguir ver o item Bem ali na boquinha, né? E aí, pessoal Você só vai precisar Estar coletando o item Caso o seu não apareça Quer dizer que ou alguém do mapa Já coletou Ou que tá bugado Então você saia Entra em outro mapa E aí você volta aqui nessa parte E depois é só você tá pegando O item ali E comprar E esse daqui é o item Que a gente consegue Dentro deste mapa Olhem só que bonitinho Esse casaco Então, gente Esse foi o vídeo Espero muito que você tenha gostado Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí